Oi, meus amores! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Pra quem tá chegando aqui agora, é muito prazer. Sou a Luciana Nascimento. Oi, Riane. Oi, gente. Pessoal, hoje eu tô aqui com uma receitinha pra compartilhar com vocês, que é maravilhosa. Vamos fazer hoje um cuscuz temperado, um cuscuz nordestino. Uma receita super simples e fácil, e fica incrível, viu? Então, aquele cuscuz que prepara muito simples, parece mesmo um preparo de uva polenta. E o sabor, gente, é incrível. Parece uma pamonha temperada. Então, vamos dar início à nossa receitinha. E pra dar início, gente, a gente vai começar aqui, ó, eu tenho uma calabresa grande, uma e meia, mais ou menos, aquela da fumada, tá? Mas pode ser qualquer calabresa aí da sua preferência. Pra começar, a gente vai pegar aqui uma panela, um pouquinho de óleo, eu coloquei umas duas colheres de sopa só. Então, o primeiro passo é esse, é refogar essa nossa calabresa, tá? Vamos deixar ela fritar aqui um pouquinho. E assim que fritar, eu já volto pra gente continuar a receitinha. Então, ó, pessoal, a nossa linguiça já tá bem fritinha, um perfume incrível. Agora eu vou estar acrescentando aqui, ó, uma cebola média, tá? E também metade de um pimentão vermelho. Tem um quinozinho aqui junto também. Gente, o tempero é assim, a gosto, viu? Você coloca aí o temperinho da sua preferência. E vou dar mais uma refogadazinha, né? Depois a gente coloca o cheiro verde, ó. Também já vou acrescentar aqui um pouquinho de pimenta, pimenta do reino, com um pouquinho de cuminho, né? Temperinho baiano aí, que vai dar todo o sabor. Temos também o sazon, sazon de carne. Vamos colocar aqui, já dá uma corzinha. Gente, fica demais, viu? O perfume tá cendiando aqui. Então é isso, eu vou refogar a cebola e a gente já volta. Então, ó, pessoal, temperinhos aqui refogados. Agora eu vou estar juntando aqui um sachê de milho verde. Pode ser com ervilha, tá? Mas eu tinha ele puro. Também aquele cheiro verde, pode ser cebolinha, temperinho salsinha, o que você preferir, tá bom? E agora a gente coloca um litro de água. Eu já coloquei a água até pra esquentar, pra já acelerar aqui, ó. Pronto. Agora nós vamos esperar pegar a fervura por uns dois minutinhos e a gente volta pra estar colocando aqui duas xícaras de flocão, tá? É isso. Então, ó, meus amores, começou a ferver. Eu vou estar colocando aqui uma colher de manteiga ou margarina, tá? Gente, eu vou deixar tudo na descrição, tá? Pra vocês. E agora a gente começa a colocar aqui o nosso flocão, ó. Aquele flocão de cuscuz mesmo, né? E aí tem duas xícaras, viu, gente? Agora é só colocar e mexer bem, sem parar, tá bom? Pode até baixar o fogo. E vamos esperar isso aqui cozinhar até começar a soltar aqui do fundo da panela. Então, ó, já começa a engrossar, né? E é isso. Assim que estiver soltando, eu já mostro pra vocês. Então, ó, pessoal, quando o caldinho já tava bem quente, né? Então, o flocão, ó, ele dá liga rapidinho. Então, ainda tá com o fogo aceso. E pra finalizar aqui, eu vou estar colocando aqui 200 gramas de queijo. Gente, tem como dar ruim isso? Uhum. E agora nós só vamos mesmo envolver esse queijo aqui pra gente estar colocando na forma. Então, é um cuscuz aí feito tudo na panela, né? Super rápido. Então, se não tem cuscuzera, não tem problema. Olha isso. E é isso. Deixa eu só mexer bem aqui pra gente voltar e colocar na forma com vocês. Então, pessoal, mexer aqui o queijo, ele vai no vapor mesmo aqui na quentura, ele vai derreter, né, Rian? Uhum. Gente, agora vamos preparar nossa forma. Então, aqui eu tenho uma forma, tá? Pode ser qualquer forma aí da sua preferência, tá? O refratário. E nessa forma aqui eu vou estar decorando com ovos. Totalmente opcional, tá? Se você quiser, porque ali já tá ótimo, né, Rian? Mas pra dar aquela imagem bonita no fundo da forma, eu vou partir o ovo assim ao meio, ó. Deixar gemir assim dentro, ó. Vamos colocar ele embarcadinho assim, ó. Né? Então, quando a gente desvirar, ele vai estar aí bonitinho, né, Rian? É só arrumar a forma aqui pra gente voltar. Então, ó, pessoal, coloquei assim, coloquei uma rodelinha de pimentão, só mesmo pra dar uma corzinha bonita. E agora a gente vai transferir, né, nossa massa pra cá e vamos ajeitar. Olha isso, gente. Olha esse queijo aqui. Que senha, né, Rian? Então, dá pra só colocar aqui em volta totalmente e já mostro vocês como ficou. Então, ó, pessoal, coloquei tudo aqui. Foi a quantidade assim certinho da nossa forma. E agora vocês alisem bem e vamos deixar esfriar um pouquinho pra pegar a consistência, né, Rian? E já, já, a gente já volta pra desenformar pra vocês verem, ó. Daqui uns 20 minutinhos já tá pronto. Ó, pessoal, deixei aqui descansando, aqui esfriando por 15 minutinhos. É bem rápido mesmo e agora a gente vai desenformar pra ver como ficou essa belezura, né, Rian? Eu tenho uma, né, um refratáriozinho, uma bandejinha que a gente vai acertar bem aqui. Ele vai sair fácil, gente, por conta que a gente untou com o óleo, né? Sim. Vamos só deixar cair aqui agora. Então, olha, gente, olha que lindeza que fica, né? Perfeito. O perfume, ó, queijinho assim, derretido por todo lado, gente. Gente, lindo demais, né? E agora, pra finalizar, já tá totalmente pronto. Só mesmo um cheirinho verde aqui pra dar aquele toquezinho, né, Ria? E é isso. Vou partir agora pra vocês verem como ficou essa maravilha e provar também, né, Ria? Perfeito. Vou partir aqui nesse ovinho, ó, gente. Olha. Gente, isso é maravilhoso. Isso aqui, um café da manhã aí, reforçado, uma refeição poderosa mesmo pra aguentar o dia, né, Ria? Uhum. Então, gente, olha. Vou tirar aqui. Olha isso, gente. Olha essa cena. Que lindo, né? Delicioso. E é isso. Eu tô aqui babando, gente. Vocês imaginam o cheiro que tá, né, Ria? Olha, bem, né, macio. Não fica aquela coisa ressecada, né? E é isso. Com esse queijinho aqui, eu tô é babando. Deixa eu provar aqui e mostrar pra vocês. Peraí, tá saindo. E aí, ó. Hum. Então, pessoal, olha, perfeito. Um sabor perfeito. O sal no ponto e tudo. E a seu gosto também, né, Ria? Gente, perfeito mesmo. Então, espero que goste. Espero que façam. E vocês só vão saber, né, Ria? Fazendo essa maravilha e provarem. Sua família vai amar. Então, gente, deixa o seu joinha se gostou. Se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe que vale muito a pena, viu? Então, é isso. Fiquem com essa imagem linda de hoje. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui! Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.